Música A sessão solene foi proposta pelo deputado Fernando Krellin. A homenagem é aos 110 anos da Associação Empresarial de Joinville, por conta dos serviços prestados ao associativismo, desenvolvimento econômico e social da cidade. A instituição é considerada uma das mais importantes de Santa Catarina. No passar desses anos, desses últimos 110 anos, a Associação Industrial de Joinville, ela auxiliou muito no crescimento da cidade, no fomento da economia local. Então, hoje, a importância para o estado de Santa Catarina é que ela é a locomotiva que abastece esse estado. Então, a gente se sente muito honrado por esse momento, uma sessão solene para essa importante entidade. Durante a sessão, ex-presidentes serão homenageados. Diante da situação da pandemia, o espaço que recebe o evento está com capacidade reduzida, a 30% do total. A sessão solene será lá na Associação Industrial de Joinville e também será transmitida ao vivo pela TVA. É muito importante. Então, as pessoas que não puderem participar presencialmente podem acompanhar pela TVA a nossa sessão solene, que é tão especial para a história da nossa cidade de Joinville. Música Música